O primeiro indício que eu perguntei foi aquecimento. O segundo indício que eu perguntei é quem sentiu a salivação mais ou menos na boca? Quem não sentiu, já é o sinal. Isso não é coincidência. São pessoas principalmente novas. E o circuito não está fechado. Então, ele não consegue, como fosse aquilo que eu falei, chupa gasolina. E quando você não molhar, agarçando a sua boca, ele volta de novo para lá. Depois que chupou que ele vai passar, para o outro lado. Então, o circuito é alguma coisa assim. Porque esses circuitos representam o quê? Uma divisa entre a energia prenatal e o povo natal. Eu falei durante... vocês estavam treinando. Fomos criados, nascidos, gerados através do portal comunicado. Todos sabem disso. Só que ninguém pensava direitinho. Por quê? Porque além disso aqui, a gente não usava a nariz para respirar. Só foi necessário porque foi cortado. Daí, se a bebê ainda não chora, o que o Benkel faz? Bate no bumbum, força para ele chorar. Por quê? Para que a energia chegue no pulmão, vai abrir o pulmão. Esse é o muitíssimo. Muitas coisas a gente faz, mas nunca pensamos. Por quê? E tem sempre uma explicação energética. É justa por causa disso. E eu perguntei a salivação por quê? Porque seu circuito ainda não vai atingir o Benkel nas mãos. Alguma parte de gente chegou. Estão fazendo a primeira vez? Se eu pedir para pensar a segunda vez ou a terceira vez, vocês vão perceber que a coisa está mudando. Ou seja, isso mostrou outro fato super importante. Treino de energia é acumulativo. Não é? Fiz uma metafeta. Então, quem vai vir? Por favor, se você é imediatista, espera um pouquinho. Estuda mais. Leia mais depoimento. Quando você realmente achar que não, eu estou concordando com você, aí você vem. Porque senão você vai ficar decepcionado. Porque você está esperando alguém tomando um olhado sumir. Ou eu indico a uma igreja que talvez faça isso. Inagrosamente. Eu não faço. Treino de energia é algo perítico, prático, passo a passo, que não tem nenhum truque. Todo mundo consegue fazer. É por isso que eu tenho essa vontade de passar para a escola, tudo mais, prefeitura, tudo mais, para que a pessoa cada vez possa, digamos, manter a sua saúde. Cada um de vocês. Essa é a ideia. Aliás, a ideia do pai. Dos outros gerações. Os médicos mesmo. Todo mundo quer criar isso aqui. Mas isso aqui, de certa forma, hoje o mundo está muito materializado. E o pessoal está sempre sobre a pressão e busca um show. Uma solução imediata. E, na verdade, sabe? Toda essa solução imediata é só alívio. Não desfaça. Deu um quebra galho comum. Diria o brasileiro fala. Quebrar o galho só, mas não cair na solução. A grande solução está na prática constante, diariamente. Como eu falei, eu não deixo um dia sequer. Desde que eu comecei o mestre. A primeira vez que eu assisti a aula, começar a fazer, até hoje, nunca parei sequer um dia. E, de lá para cá, já são trinta anos, vinte anos, não sei quantos anos já. Quantos anos já passou? Que eu não sou muito difícil de aguardar nenhum, sabe? Quando eu pratico, eu não vejo quantos minutos, quantas horas que eu fiz. Eu faço e eu sinto bem bom lá. Então, eu não fico preso. Eu não aperto. Tem gente que o maior problema vai ficar pegando. Nossa! Eu tenho que ficar tremendo. Ninguém começou, já está preocupado que tremendo é muito. Então, como que você vai conseguir atravessar a fronteira? A Regina tem potencial. Porque você está faltando. Eu sou uma limitação para fechar o circuito. Porque, veja bem. Você está praticando. Como eu posso explicar insome? Não. Não pode ter. A pessoa praticando não pode ter insome. Como eu não insome? Então, eu não estou fechando um circuito. Eu abro o livro e chego na segunda página e já fome. Então, eu nunca tive, né? Pessoal até eu, eu nunca tive esse problema. E eu tenho certeza, os alunos que estão fazendo comigo, se tem alguém que está tendo insome, não. O que é isso? Insome, na verdade, clinicamente falando, é algo muito simples de resolver. O que é isso? Então, nós chamamos insome. Energeticamente, é simplesmente uma inversão. A energia que deveria ficar em baixo foi para cima. A energia que deveria ficar em cima foi para baixo. Só isso. Então, se eu fizer... Não... 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 Obrigado.